Aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje a dica é sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos mais precisamente o artigo 6º dessa convenção que proíbe a institucionalização da escravidão e da servidão só que esse artigo traz quatro exceções que dispõe quando não se considera que um trabalho é forçado em primeiro lugar, aquele que cumpre pena de reclusão em alguns países a pena de reclusão vem com um trabalho obrigatório em segundo lugar, o serviço militar, que em alguns países é obrigatório e também aqueles que têm uma objeção de consciência a serviços militares, a obrigação social alternativa em terceiro lugar, a requisição de pessoas para ajudar em casos de calamidade pública em quarto lugar, as obrigações cívicas normais de toda a sociedade como a convocação para ser jurado ou a convocação para trabalhar nas eleições Valeu!